Como seria jogar um game da franquia Monster Hunter numa pegada mais light, mais family friendly, com personagens fofinhos e muito carismáticos, né? Pois é, meu amigo, esse jogo existe e eu não conhecia. Eu tô falando de Monster Hunter Stories. Graças a Capcom Brasil, eu já estou jogando o novo jogo da saga que, bom, na verdade é um remaster, né? Do game original que foi lançado em 2016 pra Nintendo 3DS, Switch, Mobile e que eu não conhecia. Dessa vez o jogo está completamente localizado no nosso idioma quanto a interface, legendas e está sendo o meu primeiro contato. Esse vídeo não é uma review, tá pessoal? Não é uma review definitivamente. É mais um Primeiras Impressões onde eu quero comentar um pouco sobre como está sendo a minha experiência pra vocês. Se você chegou aqui no canal e não me conhece, prazer, eu sou o Calil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa e eu espero que você possa curtir o conteúdo que nós fazemos aqui, tá? Ah, os de casa eu não me canso de agradecer pelo apoio e carinho todos os dias. Valeu mesmo, pessoal. E obviamente, não posso esquecer de agradecer a Capcom Brasil, né, que escolheu o canal pra que a gente pudesse trazer esse conteúdo pra vocês. Valeu demais, Cap. Bom, pessoal, Monster Hunter Stories é um RPG que ele pega o mundo de Monster Hunter e expande ele pra algo um pouco diferente, né? Você não está mais caçando monstros o tempo todo, mas dessa vez cuidando deles. Nessa história nós somos os montadores de monstros e vivemos ao lado deles pra formar laços pra vida com esses bichos. O jogo, ele lança oficialmente no dia 14 de junho pra PC, Nintendo Switch e PlayStation 4 e a Capcom, como falei, nos concedeu a oportunidade de já curtir numa cópia pra PC, que aliás, tá muito bonita, como vocês estão vendo. A pegada do game, pessoal, é bem bacana, com personagens fofinhos, carismáticos e que eu não vou mentir pra vocês não, tá? Eu comecei o jogo pensando algo como, ah, mano, será que eu vou gostar disso aqui? E a real é que eu não quero mais parar. Eu ouso dizer que, terminando o Stories, eu quero partir pro Stories 2, que na época eu só joguei a demo, né? A última vez que eu joguei Monster Hunter pra valer mesmo foi nos primeiros meses de lançamento do World, né? E depois eu nunca mais relei na franquia, assim, de maneira assídua, tá ligado? Meio que eu tô super enferrujado, mas não teve problema nenhum aqui. O jogo, ele foi me apresentando as coisas bem de boa, como quem te pega ali pela mão e conduz, tá ligado? O enredo até agora também tá sendo bem legal e é uma das coisas que mais tem me mantido firme aqui. Como herói da história, você nasce em uma vila de montadores, né? Que ganham a vida ali criando os monstros. O jogo, ele começa com você e mais dois amigos ali brincando na floresta, onde acabam encontrando um ovo de monstro. Nesse mundo, pessoal, existe um dispositivo, né? Que todos os montadores de monstro utilizam pra criar vínculo com essas criaturas. A tal Pedra de Afinidade. Basicamente, ela te vincula a um monstro específico, pelo que eu entendi. Obviamente, você ainda não tem no começo do jogo. Vocês são crianças e não possuem afinidade com nenhum monstro. Mas, ao encontrar esse ovo, vocês pegam ali pedrinhas normais no chão e brincam como se estivessem fazendo o ritual de verdade. O inimaginável acontece. O ovo realmente se quebra e dele sai um bebê rátalos, no qual imediatamente se afeiçoa o personagem principal. Ou seja, você, né? E é aí que a nossa aventura começa. Nós levamos ele pra vila, tomamos uma baita bronca por termos nos aventurado onde não deveríamos estar, né? E é nesse momento que algo muito ruim acontece. A vila é invadida por um enorme Nargacuga que passa a destruir tudo e todos. Depois de muita destruição, o monstro foge, deixando marcas profundas no vilarejo. Obviamente, eu não vou dar muitos detalhes, porque assim como eu, eu acredito que muita gente não jogou o game original. E talvez parta direto pra esse remaster, né? Mas basicamente um ano se passa, a vila começa a se recuperar, nos tornamos um montador de monstros de verdade. E é quando o jogo em si começa a ficar interessante. Caras, o gameplay do game é bem gostosinho, tá? De início, ele nos pede pra personalizar o nosso boneco principal, né? Você. Você pode escolher entre jogar com um personagem masculino ou feminino. Depois é pedido que você dê um nome pra ele ou pedir que o jogo sozinho gere um aleatório. Embora não seja nada tão completo e cheio de recursos e tal, até que temos algumas opções bem legais na personalização do jogo. É possível mudar o modelo do rosto, mudar o cabelo do personagem, a cor da pele, cor dos olhos, o tipo de boca, adicionar cicatrizes, sardas ou tatuagens também. É bem legalzinho de verdade, tá? De início, conhecemos a vila principal, que é onde tudo inicialmente se desenrola, né? Nela nós temos acesso a personagens que vão nos dar missões principais, missões secundárias. Existe um quadro de missões e tarefas que a gente pode aceitar e variam. Desde tarefas simples, né? A tarefas bem complexas, onde nós temos que enfrentar monstros maiores e tal. Eu ainda não cheguei nisso, mas com certeza logo eu vou chegar. Nós temos uma casa própria no vilarejo também. E é onde nós podemos mudar a cor dos nossos trajes, podemos equipar o nosso companheiro viajante com trajes bem legais também. E embora o game tenha salvamento automático, aqui na casa, ao dormir, nós podemos salvar o jogo manualmente. O game em si tem muito do que você já conhece das entradas maiores da franquia, pessoal. Existe sim um ferreiro aqui, onde você pode comprar novos trajes, comprar novas armas e ficar não só mais forte, como também mais bonitão, né? Vale a pena sempre analisar o status de cada item comprado, porque nem sempre, né? Os itens que estão ali são itens que você precisa comprar, porque às vezes os status deles são menores do que o que você já tem, né? Você pode melhorar suas armas e equipamentos que você já está utilizando. Galera, é um RPGzinho, tá? Como já falei no início, é um RPG, então existem níveis de tudo. Vale a pena ficar de olho. O jogo logo bem cedo vai te apresentando o mundo fora do vilarejo, onde você pode caminhar ou mesmo montar no seu monstrinho de montaria, que por sinal são vários, né? E conforme você estiver passeando pelo mundo, você vai se deparar com inimigos, no caso aqui, monstros. E ao notarem você, eles virão ao seu encontro. E é nesse momento que o jogo entra no modo combate. Sim, é um joguinho de turno, tá, galera? As animações são bem legais. Embora achei que não me interessaria muito, eu estou gostando bastante. Eu digo porque jogos de turno não é lá muito a minha pegada, tá ligado? Mas quando ele tem uma animação, uma interação bacana, eu acabo me prendendo. E é o caso aqui. Nesse jogo, você precisa antecipar o ataque do inimigo pra usar algo que supere o que ele estiver investindo contra você. Aqui nós temos três tipos de ataque. O potente, o veloz e o tático. O potente é mais forte contra monstros táticos, que por sua vez são melhores contra monstros velozes, que por sua vez são mais efetivos contra monstros potentes. É bem simples e rápido de pegar. Sem contar que existem habilidades especiais também, que você pode utilizar montando ou não, né, no seu monstrinho. Existem ataque duplo também. Cara, é bem legal, tá? Com certeza esse leque vai acabar se expandindo ainda mais. Mas eu ainda estou no começo de tudo, tá? Você tem uma bolsa com suprimentos pra poder usar e recuperar a sua vida. Graficamente falando, pessoal, ele é um jogo bem colorido, né, com uma pegada mais simples e tal. Mas nem por isso menos interessante. Eu estou jogando no PC e ele está bem leve, rodando com todas as configurações setadas no Ultra. Está bem show. Durante a progressão da história, o jogo vai apresentando algumas cutscenes pré-renderizadas, que são bem bonitas, ao meu ver. E somando isso com a trilha sonora que gruda, estou sentindo que realmente eu vou passar algumas boas horas nesse jogo. Existe também um modo museu no game, né, novo, pelo que eu entendi, não tem isso no original. Onde a gente pode ver diversas artes conceituais de monstros, de personagens, desde a criação, né, esboço, até o personagem feito, né, finalmente pro game e tal. Achei bem legal, obviamente, não vou mostrar tudo aqui não, mas depois a gente vê com mais detalhes nas lives, tá. Por fim, né, eu acho que eu já comentei isso aqui, mas caso não, estou repetindo, é importante. O jogo, ele não tem, né, uma localização em português do Brasil, ou seja, a dublagem, né. Mas sim, ele está completamente localizado na interface e também com legendas, como eu falei lá no comecinho, agora lembrei, eu falei isso aí. Mas enfim, saiba, por hora, como falei, eu não posso, né, dizer muito, porque obviamente eu não terminei o jogo ainda. E outra, né, esse vídeo, como eu falei no início, é de fato um primeiras impressões. Até o momento, minhas primeiras impressões, elas são positivas. E quando o jogo sair, eu quero mostrar mais dele aqui pra vocês em lives no canal, né. Você que é pai, mãe, né, tá aqui um joguinho delícia pra você jogar, inclusive com seus filhos. Não tem palavreados fortes, não tem sangue, os personagens, né, como eu falei, são super carismáticos. E é o tipo de jogo que eu adoraria jogar se existisse na minha época de moleque, né. Como eu não tinha na minha época, eu vou jogar muito agora, com quase 40 anos mesmo nas costas e só alegria, mano. Ano que vem, né, se tudo der certo, tá pra sair aí o Monster Hunter Wild, que é o novo jogo enorme, né, a nova grande entrada da franquia. E até lá, eu acho que dá pra mim curtir e terminar e me divertir bastante com Stories. E depois, vou partir pro Stories 2 também, dei uma espiada, tem conteúdo aqui no canal. Galera, é isso, termino. Aqui é um vídeo bem rápido mesmo, né, só pra comentar com vocês como tá sendo a minha experiência. Agradeço mais uma vez a Capcom Brasil por nos dar, né, essa oportunidade. E vamos que vamos, pessoal. Logo, traremos mais informações e um vídeo completão sobre tudo, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração, é nóis. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.